Olá amigo ligado no Sport TV, um grande abraço, uma boa tarde, nós estamos chegando com as emoções da última rodada do campeonato paulista nesta fase de classificação aqui no Sport TV 2. Você vai curtir Botafogo e Guarani aqui direto de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz. Está tudo pronto para começar a partida, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira vai autorizar o início do jogo, é um jogo decisivo para o Botafogo que luta para permanecer na elite do Paulistão e para o Guarani que tenta ficar entre os quatro primeiros para jogar em casa na próxima fase da competição. O árbitro autoriza, está valendo para você um jogo decisivo aqui no Santa Cruz em Ribeirão Preto, começa Botafogo e Guarani. Daqui a pouquinho nós vamos curtir os destaques dos dois times, vamos também conferir a análise do Wagner Vilaron, o André Hernan acompanha o time do Botafogo, Ivan Andrade está ao lado do Guarani e nós vamos também conferir os outros jogos desta rodada decisiva do campeonato paulista acompanhando resultado a resultado. É o começo da partida em Ribeirão Preto, o Edson levantou a bola lá na direita e o Botafogo conta com o apoio de uma grande torcida aqui no Santa Cruz, para ir para cima do Guarani, do outro lado o Bugri quer o quarto lugar pelo menos para ter vantagem na próxima fase para jogar em casa. O Botafogo já começa na pressão, daqui a pouco também vamos confirmar as duas escalações para você, olha aí o torcedor do Botafogo. Primeiro escanteio lá pelo lado direito, vem a cobrança do Alessandro, colocou a bola na grande área. Chegou dominando o rebote pelo lado esquerdo o Alex Barros, está cercado, chega bem na marcação o time do Guarani, tirou ali de trás o William Favone, olha o Fumagalli puxando o contra-ataque. Já dispara o time do Guarani, o Rosiel vem pela direita, preparou o cruzamento, a bola bateu na marcação do Camilo. Está saindo o Botafogo, Camilo, arranca na direção da grande área, fez o cruzamento, buscando o Edson. Fez o domínio, deixou para o Camilo, vem o chute, rasteiro a bola bateu no chão, complicou para o goleiro Juliano. Vamos conferir o primeiro destaque do Botafogo, André Hernan, boa tarde André. Boa tarde Linhares, boa tarde amigo ligado no Sport TV, olha o Botafogo fez uma promoção aqui, 10 reais para o torcedor, o retrospecto jogando em casa não é bom, apenas uma vitória. E o técnico Benazes conta com a boa fase do atacante Edson, 7 gols em 5 jogos. Muito bem, os destaques do time do Botafogo, está parado o jogo, falta para o Guarani. Vai movimentar a bola no seu campo de ataque. Chegada pelo lado esquerdo com o Max Pardalzinho, já foi desarmado. Alessandro movimenta a bola na defesa, recolhe Marco Aurélio. Aliás, foi o Renier que mandou essa bola para frente. William Favone, André Leone, e o Guarani tenta sair de trás. Reclamando falta o time do Guarani, o jogo segue. Aí o trabalho do Thiago Ulisses. Procurando alguém para jogar. O passe errado, o zagueiro Renier, bola para fora. Já tem bolinha trabalhando, a rede já está balançando na rodada no Paulistão. Aliás, é o gol. É o gol do Vasco. Vasco fazendo 1 a 0. Rômulo abrindo a contagem para o Vasco. Campeonato Carioca, o Vasco jogando contra o Nova Iguaçu. Temos também gols dos outros estaduais. Nós vamos acompanhar hoje rodada decisiva por todo o Brasil. Não só no Campeonato Paulista, mas em todos os estaduais. E depois da rodada você vai conferir o troca de passes no Sport TV. Hoje mais cedo, logo depois dos jogos das 4 da tarde. Vamos conferir os rebaixados no Campeonato Paulista, os classificados, a composição dos confrontos na próxima fase. O Magali na dividida ganha esse canteio para o Guarani. Clima muito ruim aqui, viu? O Benazzo discutindo com torcedores aqui que estão no Alambrato xingando ele. É o André Hernand ali ao lado do banco de reservas do Botafogo. O Botafogo que vem numa pressão danada. Perdeu 7 jogos em casa neste Campeonato Paulista. A última vitória aqui em Ribeirão Preto foi no dia 25 de janeiro contra o 15 de Piracicaba. Aliás, a única vitória do Botafogo em casa. O Magali toma posição, vai bater o escanteio, levantou lá na área. Subiu o René duas vezes, a bola vai sobrar com o goleiro Rafael que segura. Daqui a pouquinho vamos conferir, você viu ali o Benazzo, vamos conferir as escalações dos dois times. Tem ainda o destaque do Guarani com o Ivan Andrade. É o Botafogo, Camilo. Olha a jogada. A sobra é a do Alex Barros, disparou contra o gol. Estou reclamando o time do Guarani, a bola sobrou pela direita. O William Pavone tem a bola. Terminando aqui atrás, o Fábio Bahia. Ivan Andrade, o destaque do Guarani. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Linhares. Boa tarde a todos. O Vardão até pensou em colocar o time em reserva hoje aqui, mas diante da importância da partida que envolve o rebaixamento, ele conversou com a diretoria e decidiu colocar o time titular, mesmo assim, sem a dupla de zaga. Perdeu cinco jogadores, entre eles a dupla de zaga, Domingos e Neto estão fora, Linhares. Os destaques do Guarani para esta partida decisiva. Falta para o Guarani, Fumagali está no chão. É tempo para ouvirmos Wagner Vilaron. O jogo é decisivo para os dois lados, Vilaron. Boa tarde, Linhares. Aos amigos do Sport TV. É decisivo, como toda partida decisiva, tem uma certa dose de tensão. O Guarani precisa confirmar esse quarto lugar. Jogar em Campinas a fase do mata-mata, fase eliminatória. Mas vem com esses destaques, esses desfalques, aliás, melhor dizendo, que o Ivan citou, são cinco. Vai lá que eu já contei. Agora, nada comparado à pressão, à tensão vivida pelo Botafogo. Além de jogar em casa com a pressão da torcida, não depende só de si para fugir do rebaixamento. Haja vista já. Aí, com poucos minutos de jogo, Wagner Benazzo já discutindo com torcedores. É bom explicar, né, o Botafogo, dos três times que correm o risco de rebaixamento, apenas um vai cair. Portuguesa, 15 de Piracicaba e Botafogo estão nessa briga. O Botafogo é o único que não depende das próprias forças. Ele precisa vencer o jogo aqui em Ribeirão Preto e ainda contar com pelo menos um empate no jogo entre Mirassol e Portuguesa, que estão jogando lá em Mirassol, ou 15 de Piracicaba e Mojimirim. O jogo é em Mojimirim. A vantagem do Botafogo é que os adversários jogam fora de casa. Na soma, a conta é simples aí para o Botafogo. Uma vitória e um empate em um dos outros dois jogos. Vai para a cobrança do arremesso, o Alex Barros. André Leone desviou mais uma. É lateral para o Botafogo. Vai para fazer pressão desde o início do jogo, o Botafogo. Já temos sete minutos no primeiro tempo. Jogada pelo lado esquerdo. Olha a boa descida do Felipe. Apareceu o Fábio Bahia na cobertura. Jogou para escanteio. Já é o goleiro Juliano. O Guarani que está substituindo ao titular Emerson. Um desses simples falques aí que citou o Ivan Andrade. Sobrança do escanteio. Olha a bola levantada lá para a área. Estava chegando o Renier. Fábio Bahia afasta. O rebote é do Alessandro. O Magali tira. Bola voltando no meio. A arrancada ficou no chão. O Thiago Ulisses queria falta. O Botafogo, Luiz Flávio de Oliveira, estava pertinho do lance. Olha o contra-ataque. Max Pardalzinho. Arrumou para o pé esquerdo. Bateu o rasteiro para fora. Confira aí a escalação do Botafogo. O time do Wagner Benazzi jogando com o Rafael número 1, Alessandro 2, Renier 3, Marco Aurélio 4 e Alex Barros número 6. A composição da defesa. Everton Páscoa número 5. Everton, aliás, número 5. O Daniel Borges, 14. Entrou em cima da hora no time titular. Thiago Ulisses 8 e Camilo número 10. Edson 9. Felipe com a camisa 11. Esse é o time do Botafogo. Daqui a pouquinho vamos conferir. Olha o Guarani. Confira aí. Guarani de Juliano 1, Osiel 2, Everton Páscoa 3, André Leone 4 e Bruno Recife 6. No meio campo William Favone 5, Fábio Bahia 7, Danilo Sacramento 8, Fumagali 10. Bruno Mendes 9 e Max Pardalzinho 11. Esse é o time do Guarani. Arbitragem aqui do Luiz Flávio de Oliveira com Emerson de Carvalho e Rafael da Silva os seus assistentes. Temos também os adicionais Marcelo de Sousa e Leonardo Lima. Vem para o ataque o Guarani. Placar é de 0 a 0. Vamos chegando aos primeiros 10 minutos da partida. William Favone meteu a bola na ponta. Max Pardalzinho na linha de fundo. Cruzamento rasteiro. Pátino escorregou Bruno Mendes. Danilo Sacramento. Favone inverte a jogada. Osiel recebe. Benazzi grita ali para a marcação diminuir. Osiel põe na frente. Vai com ele Alex Pardos. A bola sai a tiro de meta. Esparta TV é o canal campeão. Vivo. Planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. Vamos, caralho! É isso, amigo. Wagner Benazzi. Está no clima do jogo, né? A bola dominada pelo time do Guarani. Everton Páscoa para André Leone. Subiu ali pelo lado esquerdo o Max Pardalzinho. A bola saiu lateral para o Guarani, aponta o árbitro. E a cada marcação em favor do Guarani, claro, a torcida do Botafogo vai protestar. O clima é muito tenso aqui em Ribeirão Preto. O comercial já foi rebaixado. Está jogando hoje para cumprir tabela contra o Palmeiras. O Botafogo luta para sobreviver, para manter a cidade de Ribeirão Preto na elite. do Paulistão. A bola acabou saindo. O lateral favorece ao Guarani. Está aí o Benazzi. Só elogios, né? O Benazzi trouxe o vocabulário completo hoje, hein, André Hernandes? Está demais o Benazzi. Só homenagens aos jogadores. A cada erro é uma homenagem. Essa aí, hein, Vilaron. Você já tinha ouvido uma dessa, não? Olha, Lianes, eu já tinha ouvido no campo, mas confesso para você que ali, com a bola rolando do técnico para o atleta, fazia tempo. O Benazzi, a gente ri, mas mostra bem a pressão a qual não só o Benazzi, como todo o elenco do Botafogo está submetido. Tem a bola aqui na ponta para o Alex Barros. Passa errado. Chegou rasgando o Ziel. Deu sorte o Alex. Levou bem na área. Boa jogada. Para trás, o chute. Para cima do Edson. Aliás, era o Renier que estava ali na grande área. Você está vendo o zagueiro? Veja como o Botafogo coloca o seu time no ataque. Os zagueiros estavam lá na grande área e o Renier finalizou mal. Vamos dar uma olhadinha aí no banco de reservas do Botafogo. Jogadores à disposição do técnico Benazzi. Juninho, 12. Alisson, 13. O Taubaté tem a número 7. Álvaro, 15. Tales Cunha, 16. Clebinho, 17. O Kaique com a 18. Esse número 7 aí do Taubaté teve uma mudança em cima da hora no time, né, André? Exatamente. O Daniel, né? O Daniel Paulista, assim, era conhecido na equipe do Sport Recife. Ele teve uma lesão no vestiário. E aí o Daniel Borges assumiu e o Taubaté, que tinha sido cortado, entrou aí no banco de reservas. É, que fase, hein, diria o Milton Leite, né? Jogador se machucando no vestiário do aquecimento antes que o jogo começar, no dia da decisão. Magali tirou. Olha o Bruno Mendes. Chegou bem na bola, hein? Vai brigando ali no ataque. O árbitro assistente já parou. Deu o quê? Uma falta ou um impedimento? Marcada a infração ali no ataque. Tá caído o Max Pardalzinho. O assistente deu, ó, nesse momento, o impedimento do Max Pardalzinho. Na sequência, ele tomou ali uma pancada no rosto. Você viu abrindo o braço o zagueiro do Botafogo, mas o jogo já tava interrompido com a marcação do impedimento. Aí você tá vendo o assistente número um, que é o Emerson de Carvalho, tá aí a jogada, ó. O braço aberto e o Max Pardalzinho no chão. Na bola dividida com o jogador do Botafogo, Everton. Tá aí o banco do Guarani. Edson 12, Bruno Pérez 13, Rodrigo Arroz 14, Rafael 15, Tiaguinho 16, Emílio 17. O Ronaldo tem a camisa 18. São os suplentes do Guarani. Pilaron, quase 14, hein, 0 a 0. O Botafogo tenta fazer uma pressão inicial, jogando mais pelos lados do campo, Linhares. Mas ninguém está nessa condição, nenhum time se encontra nessa condição lutando pra não ser rebaixado à toa. O Botafogo tem limitações técnicas, é obrigado a dar espaços para o Guarani e vai correr risco o jogo inteiro. Já tem bolinha trabalhando de novo. Rodada decisiva nos estaduais por todo o Brasil. Já a gente vai confirmar mais um gol neste domingo. Um super domingo de futebol. Gol do Linense. Linense 1, São Paulo 0. Gol do Andrade lá em Lins. O Linense fazendo 1 a 0. É jogo de decisão para o primeiro lugar nesta fase. O Corinthians está jogando com a Ponte Preta em Campinas. E está assumindo a liderança nesta fase de classificação. Vai descendo para o ataque o Camilo. Na roubada de bola. É para o chão. Falta do William Favone. Tem cartão amarelo. É o primeiro da partida para o número 5 do Guarani. Está no chão o Camilo. Olha aí a pancada. E a falta é perigosa contra o gol de Juliano. Se anima o torcedor do Botafogo. Mirassol e Portuguesa 0 a 0. Mojimirim 15 0 a 0. Aqui 0 a 0. Botafogo e Guarani. Assim a tabela fica na mesma. Portuguesa e 15 permanecendo. O Botafogo sendo rebaixado. Alessandro tomando posição para a cobrança da falta. É de longa distância. Mas vai partir o cruzamento lá para a área. Os chagueiros do Botafogo foram para lá. Marco Aurélio. Renier. Vem a bola. Calibrou o cruzamento. Olha o 2.000. Gol! No Botafogo. É dele. É de Everton. 16 do primeiro tempo. Abre o placar. 1 para o Botafogo. 0 para o Guarani. E muda aquela história do rebaixamento. Põe o Botafogo na elite. Caprichou no cruzamento. Alessandro Everton deu só uma casquinha na bola. E tirou Juliano da jogada. Está na frente o Botafogo. O Everton apareceu em velocidade. Movimentando-se dentro da área do Guarani. O que chamou a atenção, Linhares. É que nenhum. Nenhum jogador do Guarani subiu na bola. Um gol que coloca fogo no jogo. Vai dar mais motivação ainda para o Botafogo. E aí vem o Bruno Mendes. Brigando lá na área. Fuma a gale. Fez o cruzamento. É para o Max Parnalzinho. Tirou no alto. Afastou o Daniel Borges. Max Parnalzinho. Boa pinta, hein? Levou bem o lance. A bola atravessa. E sai aqui do outro lado. E o Everton que entrou literalmente na roubada. Ele não foi titular em nenhum jogo nesse Paulistão. Foi escalado pelo Benazzo. Está marcando seu primeiro gol no Paulistão. E todos os jogadores do Banco de Reservas entraram em campo para comemorar. Botafogo que tem cinco vitórias neste campeonato paulista. Quatro delas conquistadas longe aqui de Ribeirão Preto. Contra o Paulista, o Oeste, o Linense e o Catando vence. Em caso, o Botafogo venceu apenas o 15 de Piracicaba na segunda rodada. Olha a bola esticada para o Edson. Tocou atrás para o Alex Barros. Edson. Daniel Borges vai disparar de fora. A bola subiu. Esparta vê o canal campeão. Grã-Siena faz toda a diferença. Nesse momento, Botafogo um. Zero para o Guarani. Está descendo o 15 de Piracicaba com a combinação dos resultados. O 15 está empatando com o Mojimirim. Está indo a 18 pontos. O Botafogo está indo a 19. Está, inclusive, ultrapassando a portuguesa. Porque tem vitórias a mais do que a portuguesa nos critérios de desempate. Mulheres, dos desfalques do Guarani, que o Vadão não pôde usar esses jogadores até em virtude de contusão, além da duta de zaga, né, titular, ficaram fora também o Fabinho. Suspense para o terceiro cartão amarelo. O goleiro Emerson, como você já falou. O único jogador poupado pelo Vadão foi o zagueiro Neto. Que está pendurado, dois cartões amarelos. E o Vadão, claro, não quer correr risco aí nessa fase final do campeonato. Resolveu deixar o Neto fora desse jogo. As informações do Ivan Andrade acompanhando o Guarani. O André Hernandes está de olho ali nos detalhes do Botafogo. O jogo é quente. 19 no primeiro tempo, 1 a 0 para o Botafogo. Está aí o capitão Marco Aurélio. Botafogo luta para permanecer na elite do Paulistão. O Guarani para fechar no G4 e ter vantagem na próxima fase. Danilo Sacramento e Fumagalho, os dois na bola. Fumagalho partiu para o cruzamento. Colocou na área. Vai voltar o rebote. E a bola aberta aqui na ponta para o Danilo Sacramento. Tirou o Alessandro. Mas o corte foi parcial. André Leone tenta a tabela. Voltou para ele. Marco Aurélio afasta. William Favone jogou curta. André Leone. Fábio Bahia. Augusto Recife. Toca a bola o Guarani. E na dividida, Everton ganhou lateral para o Botafogo. Amanhã, 9 da noite, tem Bem Amigos com Galvão Bueno. Recebendo o capitão do tri, Carlos Alberto Torres. E Clodoaldo, o Corró. São os convidados do Bem Amigos desta segunda-feira, a partir de 9 da noite, com Galvão Bueno. E agora cartão amarelo para o Alessandro. Jogou assintosamente a bola no chão. Está reclamando, está resmungando até agora. Ele queria a falta nesse lance. O Lárbito deu a aposta de bola para o Guarani. Deu falta do Alessandro. Eu acho que ele até reclamou com uma certa razão, hein, Vilarão? O que você fala? Vamos só ver a cobrança aí. Dá para falar agora, Vilarão. Na realidade, eu não vi nada no lance, Linhares. Mas não justifica a reação do Alessandro. Tem bolinha trabalhando, tem rede balançando. Vem Fumagalli, cobrou a falta, levantou na área. O desvio para fora é escanteio. O Fluminense faz 2 a 0 no Olaria. Fez dois gols rapidamente, hein. Os chamados gols relâmpagos, o Fluminense. Rafael Moura e Deco fizeram os gols. Depois do futebol tem o troca de passes. Hoje mais cedo no Sport TV. Olha o cruzamento. Bola para a área. Contativa era do Everton Páscoa. Daniel Borges tirou parcialmente. A bola vai voltar. Bom lance. O Felipe, mais um gol neste domingo de muito futebol por todos os campeonatos estaduais do Brasil. Olha a bola metida na ponta. Alex Barros. Thiago Ulisses pediu lá na área. A bola foi desviada e saiu. Mojimirim, 1, 15 de Piracicaba, 0. Fernandinho fez o gol do Mojimirim, o que melhora ainda mais a situação do Botafogo. Daqui a pouquinho esse gol pode ser anunciado aí. Não sei se o sistema de som vai passar o resultado das outras partidas. O pessoal do banco aqui já está sabendo, vibrou muito. Mojimirim está assumindo o quarto lugar neste momento, ultrapassando o Guarani Palmeiras. Olha a bola lançada, empurrando o Palmeiras para o sexto lugar. E o Palmeiras neste momento estaria enfrentando o Santos na próxima fase. Olha só, um confronto Palmeiras e Santos que seria talvez o mais imprevisível dos confrontos aí que poderiam acontecer. Bruno Mendes, contra-ataque do Guarani. Agora o alto-palante anuncia o gol do Mojimirim. E a torcida do Botafogo comemora. O 15 está caindo. Lançamento ali na frente para o Edson. Tem mais gol. Sabore. O gol do Guaratinguetá contra o São Caetano. O Rick fez o gol do Guaratinguetá. Esse jogo aí para cumprir tabela. O Guaratinguetá já está rebaixado. E o São Caetano ali na faixa intermediária da tabela começou a rodada em 11º lugar. Mirassol e Portuguesa segue no 0 a 0. E uma falta para o Guaratinga cobrar ali na sua defesa. Esporte é meu canal, campeão. Novo Dove Mancare. 48 horas de proteção sem perfume. O Vardão falando muito aí, né, Ivan? Ele conversa, claro, com o pessoal da comissão técnica aqui. Falando mais sobre o posicionamento de alguns jogadores em campo. Ele acha que precisa só corrigir isso. Não está irritado com o time, não. Apenas corrigindo o posicionamento, Linhares. É interessante, Linhares. Quando o Ivan passou a relação dos desfalques do Guarani, você vê que todos os setores da equipe sofreram com isso. Então, de fato, a falta de entrosamento compromete esse posicionamento. Eu acabei só completando, Vilarão. Esqueci aqui de falar do Wellington Monteiro. O volante que se machucou no treino de sexta-feira. Vai fazer exames no dia de hoje. E corre até o risco de não disputar as finais do Paulista. Aí o Guarani tem um compromisso importante aí no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Olha o William Fabone. Arriscou de longe e pegou mal. Botafogo venceu o jogo de ida por 2 a 1 em Campinas. Aí você está vendo o gol do Botafogo, mas aqui de Ribeirão Preto, né? É uma semana aí de Botafogo pela frente do Guarani. Teve Botafogo na quarta. Botafogo hoje. Vai ter Botafogo na quarta que vem de novo. É muito Botafogo na vida do Guarani, hein, Vilarão? E são adversários complicados. Na Copa do Brasil, o Guarani já perdeu em casa o primeiro jogo. E aqui continua em desvantagem. 1 a 0 para o Botafogo que vem para o ataque. Só a vitória interessa para o time da casa. Escapou o Edson. Calibrou o cruzamento. O Fábio Bahia tirou de cabeça. Já já vamos conferir mais um gol. Olha o lançamento. Opa! Marcado o impedimento do ataque do Botafogo. O Edson estava indo para a jogada. Ele trombou com o goleiro Juliano. A marcação foi do assistente 2-1, Marcelo de Souza. E estava, né, Vilarão? Estava um pouquinho à frente, né? É. Estava um pouquinho. É que o meu receio é que o auxiliar estivesse se confundindo com o atacante que voltava quase de dentro do gol. Exatamente. Temos mais um gol neste domingo de muito futebol nos campeonatos estaduais. Ganso abre o placar lá na Vila Belmiro. Santos comemorando 100 anos. Um, Catando vence zero. Catando vence que não fez jus a segunda metade do nome nesse campeonato, né? O time venceu muito pouco. Já foi rebaixado o Catando vence. É, o Catando não vence, né? E acabou caindo para a Série A2 do Campeonato Paulista. Está em penúltimo lugar à frente apenas do comercial nesse momento. Aqui o Botafogo vai escapando. Vai atingindo a sua meta. O 15 de Piracicaba está perdendo lá em Mojimirim. Um a zero. Está sendo rebaixado junto com o Guaratinguetá. Catando vence comercial. A portuguesa está empatando um a um. Aliás, zero a zero com o Mirassol. Resultado que vai mantendo a Lusa na Elite. É mais um gol. O do Adilson para o 15. Olha a bola na área. Tirou. Alessandro. E o Daniel Borges jogou para a linha de fundo. Gol do 15. 15-1. Um para o Mojimirim. O 15 permanece sendo rebaixado com este empate. Em décimo sétimo lugar, mas melhora a sua situação. Uma vitória do 15. Uma vitória do Botafogo combinados com o empate da portuguesa e Mirassol. Rebaixam a portuguesa. O Magali vai bater o escanteio. Vem bola fechada. O toque do Marco Aurélio de novo para a linha de fundo. É mais um escanteio para o Guarani. Veja aí o Benaz. E a bolinha não para. Rodolfo empata para o São Paulo. São Paulo 1, Linense 1. Colocando de novo o São Paulo na ponta da tabela. O Magali vai cobrar o escanteio. Vai para a cobrança pelo lado esquerdo no ataque do Guarani. Bola fechada. Mais um desvio para fora. O último toque foi do Renier. Jogou essa bola pela linha de fundo. Cobrança curta agora por baixo. Bruno Recife. Fuma a Gali. Devolveu para o Bruno Recife. Pediu impedimento à defesa do Botafogo. Está valendo o lance. Saiu. Foi no alto, Rafael. Fez a defesa. Tem pressa para a reposição. Conseguiu ligar a bola para o Alex Barros. Já passa pela esquerda, Felipe. Alex Barros. Danilo Sacramento na cobertura. Tocou atrás. William Favone. Danilo Sacramento. Sai tocando a bola o Guarani. Bruno Mendes na velocidade. Divide com ele o Renier. Completou o Thiago Ulisse e jogou a bola para fora. Desvio do Everton. Mais um lateral para o Guarani, que tem pressa. Fuma a Gali. Oziel. Virada de jogo. Do William Favone. Chega para o apoio. André Leone. Cade a bola insistentemente lá pela esquerda. O Bruno Recife. Fuma a Gali. Lá na ponta. Chegando para o Domílio. Tentando a jogada. O Danilo Sacramento tem esse canteio para bater o Guarani. O Guarani que vai perdendo, mas vai sustentando a quarta posição. Palmeiras está empatando com o comercial 0 a 0. Percebeu o Renier gritando lá na grande área. E o Danilo Sacramento dando aquela espiada. Para ver para quem cruza a bola. Partiu o levantamento. Furou o André Leone. Vai sair o Botafogo. Contra-ataque nasce pelo lado esquerdo. Traz a bola o Camilo. Aliás, o Felipe meteu lá na frente. Agora sim para o Camilo. Alex Barro chegou na dividida. Foi para o chão. Queria pênalti o torcedor do Botafogo que protesta até agora. O Benazzi quase entrou em campo. E o Alex Barros está caído. Aí o Rafael Claus tenta conter a reclamação do Benazzi. Olha aí o lance. Vilaron. O Max Pardalzinho chegou dando um carrinho de frente ali na área. Pegou a bola, mas pegou também o jogador do Botafogo, hein, Vilaron? Olha só, esse ângulo mostra. Ele vai na bola, mas ele usa, de fato. O Benazzi tem razão quando ele reclama da força desproporcional ali, Alisson. O Max Pardalzinho deu um carrinho ali, levou a bola e levou tudo que estava pela frente. Mesmo ele tendo atingido a bola, visualizado a bola pela forma como ele entrou, para mim foi falta. Foi dentro da área, foi pênalti. Detalhe é que ele pega ali primeiro a bola, né, mas também chega dando o carrinho na grande área. O Alex Barros está no chão. Aí saindo o lateral do Botafogo, para ser atendido ali atrás do gol. O Luiz Flávio de Oliveira está explicando o lance até agora. E a partida vai ser reiniciada com o lateral para o Botafogo. 32 minutos do primeiro tempo. E aí o Botafogo vai jogar essa bola devolvendo para o Guarani. Você vê os dois jogadores aqui embaixo do vídeo passando, os dois foram atendidos fora do gramado. O Max Pardalzinho, você vê os dois aí dando aquela famosa trotada, já recebem autorização para retornar a partida. William Favone. Alessandro na marcação. Retoma o Guarani com o Bruno Mendes. André Leone vai atravessar essa bola na direção do Oziel. Ela vem alto, o Oziel não alcança. Eliminatórias da Copa do Mundo de Futsal. Amanhã, 7h15 da noite, tem Brasil e Peru. Olha aí o torcedor do Guarani. Brasil que hoje goleou a Bolívia. O torneio está sendo disputado lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. E uma vitória do Brasil amanhã. Pode já classificar o Brasil para o Mundial da Tailândia, que vai ser disputado em novembro. Brasil está em um dos grupos, os dois primeiros colocados de cada chave, nesta eliminatória sul-americana, já garantem vaga no Mundial da Tailândia. Olha o cruzamento. André Leone joga contra a linha de fundo. Tem esse canteio para cobrar o Botafogo. Estádio Santa Cruz recebendo um grande público esta tarde para acompanhar esse drama do Botafogo. Que luta para permanecer na elite do Paulistão. Por enquanto, a combinação dos resultados vai favorecendo ao Botafogo. Cobrança de escanteio do lado esquerdo. Levantou Camilo. A bola veio baixa. Ozeal recebe a falta do Alex Barros. O jogo está parado. Esporte é meu canal campeão. Brahma, o sabor do futebol. O campeonato paulista que teve até aqui uma média de quase três gols por partida. 2,97. Em 180 jogos foram 535 gols marcados. Tiro ali de trás, Everton. O artilheiro do jogo jogou para a lateral. Foram só três empates de 0 a 0 até aqui, né? Em 180 jogos. Já estamos abrindo a última rodada da fase de classificação. Tem muita reclamação ainda aqui, viu, Linhares? Sobre o banco de reservas, comissão técnica, com a questão do pênalti. O Rafael Klaus ali vai chamar a atenção de todo mundo que está ali no banco. Preparador físico. É o quarto árbitro, né? O Rafael Klaus está tendo trabalho. Além do que talvez ele tivesse pensado que ia ter, né, André? Bolinha trabalhando. E olha o comercial fazendo 1 a 0 no Palmeiras lá no Pacaembu. Gol do Acosta. Cruzamento para a área. Renier tira. Esse resultado aí ajuda o Mojimirim e também o Guarani. Mais um gol. Santos faz 2 a 0 com o Borges lá na Vila Belmiro. Santos 2, Catando vence 0. Santos confirmando a terceira posição na tabela de classificação contra o Catando vence já rebaixado. E olha aí a bolinha de novo. Vamos acompanhar essa falta do Guarani. Danilo Sacramento. Cruzamento é fechado lá para a área. Desviou o Edson. Queria o toque de mão. O time do Botafogo. Protesto da torcida. O Ziel. Perdeu a bola. Boa roubada do Daniel Borges. Ele parte para cima da marcação. Boa virada. É para o Thiago Ulisses. Olhou para a área. Tem Camilo esperando o cruzamento. A bola desviada pelo Fábio Bahia. Vai para fora. Aplausos. Aplausos. Gol do Nova Iguaçu. Gol do Nova Iguaçu contra o Vasco. O jogo pelo Campeonato Carioca. Rony fez o gol do Nova Iguaçu. Esse resultado vai tirando o Vasco das semifinais da Taça Rio. Olha o cruzamento. Rebote do Felipe. No bico da grande área abre luta com o Fábio Bahia. Pedalou, passou, cruzou. Bola fechada saindo. Foi ainda dentro do campo. Correu sobre a linha. Daniel Borges. Foi parado com falta. É falta para o Botafogo. Mais um gol. Olha o gol do Mirasol lá em Mirasol. Mirasol 1, Portuguesa 0. E aí muda toda a história. Portuguesa está indo para a 17ª posição. E o 15 vira o placar lá em Mojimirim. Passa à frente o 15. 2 para o 15. 1 para o Mojimirim. Resultados vão rebaixando a Portuguesa. Olha o cruzamento para a área. Saiu para dar um soco o goleiro Juliano. Rebote do Felipe. Ameaçou cruzar. Abriu luta. Tentou chegar na linha de fundo. A bola saiu. É escanteio. Aponta a arbitragem. Sport TV é o canal campeão. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. E olha esse lance aí, Vilaron. O jogador do Botafogo ficou no chão, tomou uma cotovelada. O Felipe dentro da grande área, hein? Está mostrando aí, ó. O Arthur deu tiro de escanteio, né? Mas seria uma falta para o Botafogo dentro da área. Deixou passar a arbitragem. Escanteio. Alessandro colocou na área. Bruno Mendes afastou parcialmente o Favone e completou o lance. Daniel Borges retoma para o Botafogo. Abriu lá na ponta para o Alessandro. Dominou, armou o cruzamento. É para o Edson na grande área. A bola passou por ele. Passou também pelo Juliano e foi para fora. Sport TV é o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora com desconto no combustível. 39 no primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 0 para o Guarani. O Botafogo vai permanecendo na primeira divisão do Paulistão. O 15 está vencendo o Mojimirim e também está ficando. E a portuguesa está sendo derrotada pelo Mirasol. Está caindo a portuguesa. Olha o Felipe para o Edson. Girou na meia-lua. Procurou a bola, mas não achou. Saiu o Guarani. O Magali vai esticar essa bola na ponta para o Max Pardalzinho. É impedido, marca a arbitragem. Mas aconteceu a vantagem porque o goleiro Rafael pegou na grande área do Botafogo. Nesse momento temos o São Paulo em primeiro, o Corinthians em segundo, o Santos em terceiro. O Guarani vai mantendo a quarta posição. O Palmeiras o quinto, o Mojimirim o sexto. As posições não estão sendo alteradas com os resultados de momento na parte de cima da tabela. Só embaixo. O Botafogo está assumindo a décima quinta posição. O quinze. Aliás, o quinze é o décimo quinto. O Botafogo décimo sexto e a portuguesa em décimo sétimo lugar. São os times que estão brigando aí contra o rebaixamento nesta última rodada. Já caíram Guaratinguetá, Catando vence e comercial. Alessandro fica com a bola. Quarenta e um minutos. É a rodada emocionante que encerra esta fase de classificação do Campeonato Paulista. Edson vai levando a bola para a área. Felipe chegou para dominar. Rolou atrás para o Camilo. Alex Barros. Lançou. Camilo deslocou-se na área. Arrumou. Alex Barros tentou o cruzamento e ganhou o escanteio. Você viu ali a cara feia do Camilo. A cobrança do escanteio vai acontecer pelo lado esquerdo. O Botafogo não tem muita pressa. Já está vencendo o jogo por um a zero. É o resultado que favorece ao Botafogo neste momento. Veja aí o zagueiro Renier na grande área. O Zéu está marcando o Alex Barros já na zona de rebote. Fora da grande área. Juliano grita ali na grande área. É a cobrança do escanteio. Tentativa do Renier. O Magali briga pelo rebote. Vai para o chão. É falta. Tem mais gol. Pelo Brasil. Campeonatos estaduais em rodada decisiva neste final de semana. Danilo Sacramento apontou para o gol. Mandou para fora. Aliás, uma das preocupações do técnico Vadão com relação ao time do Guarani é com essa ligação no meio campo com o ataque. Acho que o time está tocando muito mais a bola aqui no meio, jogando muito pelas laterais e não está sendo rápido na hora de fazer aquele último passe. O Zéu faz aquela ligação no meio para o ataque ali para que os atacantes possam finalizar e chegar com mais perigo. Tem razão o Vadão, mas aí entra a questão das ausências do Wellington Monteiro e do Fabinho. O Fumagalli é o único que faz essa transição ali e está sendo muito bem marcado pelo Marco Aurélio. Bola sobrando aqui atrás para o André Leone. Aliás, Linhares, o Fumagalli sempre quando joga do meio para a direita ali, o Marco Aurélio é uma sombra. Impressionante a marcação intensa que o jogador do Botafogo faz sobre o camisa 10 do Guarani. O Zéu, 43, vamos caminhando para o final do primeiro tempo em Ribeirão Preto. 1, Botafogo 0, Guarani. É a última rodada do Campeonato Paulista nesta fase de classificação. A bola atravessou a área, o Fumagalli ficou no chão, Everton despachou para fora. Tem bolinha trabalhando. Vamos ver aí. Mirassol fazendo 2 a 0 na Portuguesa. Olha só a Portuguesa, hein? Vai ter que, além de jogar, rezar muito no segundo tempo, hein? Torcedor da Portuguesa. Para escapar com essa derrota lá em Mirassol, a Portuguesa vai ter que contar com a ajuda do Guarani. Um gol do Guarani, empatando a partida que mantém a Portuguesa com 18 pontos fora. O Botafogo rebaixado com 17 pontos. O 15. O gol foi do Henrique Dias para o Mirassol. Mirassol 2, Portuguesa 0. A torcida do Botafogo vai comemorando. Os resultados estão na medida para o Botafogo. Você viu como o Danilo Sacramento saiu deslizando para fora do gramado. Falta, aliás, foi o William Favone quem acabou sendo derrubado. A falta cometida pelo Camilo. Dá só uma olhada aí, ó. A câmera passeando até chegar aqui na grande área. Mais dois. Para mostrar a confusão que vai ser armada na defesa do Botafogo. Rafael Claus levantou a placa com dois minutos. O Magali fez o cruzamento e a bola caiu por trás do gol. Só tiro de meta. Amanhã tem bem amigos no Sport TV a partir das nove da noite. Com Galvão Bueno recebendo Carlos Alberto Torres e Clodoaldo. Dois heróis do tricampeonato mundial do Brasil em 70. Mas eles vão falar muito da história do Santos. O Centenário Santos. Foram grandes jogadores da história do Santos. O Carlos Alberto Torres e o Clodoaldo. Rafael levantou a bola para o ataque. Está terminando o primeiro tempo aqui em Ribeirão Preto. Já passamos dos 45. Vamos completando o primeiro minuto de acréscimo. O Magali escapa pela direita. Tiago Ulisses vai com ele na marcação. A bola para fora. Escanteio. O Tiago Ulisses queria cotovelado e o Benazes está desesperado. Olha aí o Fumagalho. Colocou a mão no rosto do Tiago Ulisses. Essa foi a reclamação do Benazes. Depois a bola bateu na mão do Tiago Ulisses. Foi tudo ali na frente do assistente. O Emerson de Carvalho. Isso omitiu de todos os lances, né? Acabou marcando o escanteio. Foi a única coisa que acabou não acontecendo aí. Foi o último lance, aliás. Cruzamento, bola para a área. Lá do outro lado, lateral para o Guarani. A bolinha trabalhando. Guarani vem em busca do empate. Olha o cruzamento, bola para a área. Saiu o Rafael para dar um tapa. O rebote do Ozeal e mandou para o gol. A bola rebateu. Salva o Renier. Olha o toque. Pênalti. Mas a bola acabou entrando. O Arthur apitou antes o pênalti. O assistente está dando o pênalti. Vai ter expulsão ali do time do Botafogo. Do Marco Aurélio. O assistente está indo lá para dentro da grande área. Está apontando para o Marco Aurélio. Ele evitou o gol com a mão. Confusão danada. O Ozeal disparou. Cartão vermelho para o Marco Aurélio. E pênalti para o Guarani. Olha aí o drama que vai viver o Botafogo. O Ozeal disparou. A bola bateu ali na entrada da área. No William Favone me pareceu. Depois o Bruno Mendes mandou de cabeça. Foi o Edson quem meteu a mão na bola. E ele é que foi expulso. Edson tomou cartão vermelho. Expulso de campo. E o Guarani tem a chance do empate. O Edson que sonhou com o gol da permanência do Botafogo vive um pesadelo. Ele está deixando o gramado. O Guarani vai ter pênalti para bater com o Fumagalli. O Marco Aurélio estava ali em cima da linha. O Edson também. Ele deu o último tapinha para evitar o gol do Guarani. Agora está deixando o campo. Sai chorando o Edson. Rafael bate. Palma ali no meio do gol. Fumagalli está autorizado. 48. O último lance do primeiro tempo. A chance do Guarani. Fumagalli foi para a bola. Gol do Guarani. É dele. É de Fumagalli. 48. Empata o jogo em Ribeirão Preto. E muda a história do Campeonato Paulista ali na zona do rebaixamento. Coloca o Botafogo. E tira a portuguesa. Rafael foi para a bola e quase pegou. Fumagalli deixa tudo igual. O Edson ficou ali atrás. Do banco de reservas chorando na cobrança do pênalti. E o Fumagalli partiu para fazer a festa. Bom, e vamos desde o início. A expulsão do Edson foi clara. Evidentemente ele vai intencionalmente ali para tentar evitar o gol. Coloca o braço na bola. O lance é claro. Foi bem expulso. Foi pênalti. E o interessante agora é analisar como vai ser a reação do Botafogo a esse gol. Além de sofrer o gol, perdeu um jogador. E precisa partir para cima para conquistar o resultado. O segundo tempo promete ser mais tenso do que o primeiro, Linhazi. Foi o oitavo do Fumagalli, Linhazi. Perdão. O oitavo gol do Fumagalli no campeonato. Uma discussão muito forte aqui. Vai terminar o primeiro tempo. E vai ter confusão agora na saída. O Linhazi já foi para cima do Bandeira. O Linhazi já foi para cima. A comissão técnica, todo mundo em cima do Bandeira. O policiamento já está em campo. O clima está tenso. Vai todo mundo lá para cima do árbitro. Isso aí é o que me parece ser o preparador físico do Botafogo. É o Rony. Ele é que estava discutindo com o Rafael Claus. E a reclamação do Botafogo é da não marcação daquele pênalti no Alex Barros. Depois teve o lance lá do Bruno Recife com o Felipe. E agora a expulsão do Edson. O quinteto lá, o sexteto de arbitragem. São seis árbitros, os dois adicionais, os dois assistentes. O quarto árbitro e o árbitro principal. Eles ficam protegidos pela polícia. E os jogadores do Botafogo e do Guarani vão deixando o gramado. Vamos para lá com André Hernan e Ivan Andrade aqui no Santa Cruz em Ribeirão Preto. Neliz, já ouviu o Fumagali aqui, fez o gol. Finalzinho ali da discussão com vocês, acabou saindo. O que houve, Fumagali? Não, não, foi com a arbitragem. Acho que eles foram reclamar do árbitro, mas... Vocês viram ali, a bola é a linha entrar. O cara botou a mão na bola, tirou o gol. A gente está tranquilo. Temos que continuar jogando nosso futebol. A gente precisa da vitória. Vamos botar para o segundo tempo mais concentrado ainda. A gente acabou tomando um gol numa bola que a gente conversou, na bola parada. Botar mais concentrado para a gente vencer e para ficar entre os quatro. Legal, obrigado. Está aqui o Benazzo. Vamos ouvir o Benazzo. Não sei, pergunta para ele. Pergunta para ele. Pode passar um pouco de... Bandeira, bandeira. Pode passar um pouco de mais tensão ainda para os jogadores? Bom, o que vai acontecer agora, não sei. Não adianta pôr guardinha para cuidar deles. Eles têm que apitar bem. Benazzo está até errando o caminho aqui do vestiário. Olha aí, o... A arbitragem vai deixando o campo. Você vai ouvir o protesto da torcida, olha só. Revolta é desempregado, Luiz. Revolta é desempregado amanhã. Você volta para o seu trabalho. Enquanto não profissionais, essas coisas aí, não tem jeito. Futebol é essa porra aí, olha. Esse é o preparador físico. Esse é o Rony, né? Está dizendo que amanhã ele vai estar desempregado. E o Luiz Flávio vai voltar para o trabalho dele. A revolta... Do preparador físico do Botafogo. O Benazzo foi lá dentro do campo. É o desespero, é o drama. É a luta contra o rebaixamento. Botafogo chega ameaçado nesta última rodada. E está caindo com a combinação dos resultados. Derrota da portuguesa, vitória do 15. E este empate aqui em Ribeirão Preto. Vamos ter um segundo tempo repleto de emoções. A gente volta já já com a sequência no nosso intervalo campeão. Continue ligado, Sport TV é o canal campeão. E este empate aqui em Ribeirão Preto. Torcedor do Botafogo vai vivendo momentos de angústia. O Botafogo vai empatando com o Guarani. Um a um o placar do primeiro tempo. E o resultado vai colocando o Botafogo na Série A2. Que é a segunda divisão do Campeonato Paulista. Vai mantendo 15 de Piracicaba. E Portuguesa na elite do Paulistão. Portuguesa está perdendo. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados desta nona, décima nona rodada. A última desta fase de classificação do Campeonato Paulista. Para conferirmos a situação aí dos jogos que estão todos no intervalo neste momento. Os dez jogos sendo disputados simultaneamente. Santos 2 catando vence 0. Palmeiras no Pacaembu vai perdendo para o comercial 1 a 0. Ponte Preta e Corinthians 0 a 0. O Linense está fazendo 2 a 1 do São Paulo lá em Lins. Aí tem uma briga pela Série D do Campeonato Paulista. E o Linense vai brigando com o Mirassol. Oeste e Ituano 2 a 2. Jogo lá no Estádio dos Amaros em Itápolis. Esta é a metade dos resultados. Mirassol 2 Portuguesa 0. Resultado lá em Mirassol. Paulista 1 Bragantino 0. Paulista também está nessa briga aí pela Série D. Mas por enquanto vai dando Mirassol. Mojimirim 15 de Piracicaba 2 a 2. Olha que jogo. Quatro gols lá em Mojimirim. Botafogo e Guarani 1 a 1. Você está acompanhando conosco. E o Guaratinguetá já rebaixado. Está vencendo o São Caetano por 1 a 0. Veja aí a classificação. Tem mudança na parte de cima. No meio lá no final da tabela. Veja o Corinthians está nesse momento com a derrota do São Paulo assumindo a liderança. 44 pontos. São Paulo tem 43. O Santos 39. Guarani 37. O Palmeiras 35 junto com o Mojimirim. O Rio... A Ponte Preta 29 junto com o Bragantino. São os oito primeiros colocados já classificados para as quartas de final. Mirassol 25 pontos. Linense 23 são os dez primeiros. Aí virando a página. Vamos encontrar o Oeste com 23 pontos. O Paulista tem 22 junto com o São Caetano. O Ituano 21. Olha aí. Daí para baixo interessa na briga até o 17º lugar. 15 de Piracicaba 18. Portuguesa 18. O Botafogo tem 17. Os rebaixados. Guaratinguetá 17 pontos. Comercial 14. O Catando Vence vai passando para a lanterna com 13 pontos ganhos. Esta é a situação do Campeonato Paulista. Tabela de classificação do Paulistão de 2012. Muito bem. Nós temos então aqui o empate de 1 a 1. Esse resultado deixa o Botafogo por enquanto rebaixado. Torcedor angustiado. Vamos ter 45 minutos de muita tensão. Você viu já na saída dos times de campo. Que foi tensa a saída do trio de arbitragem. Dos árbitros e também dos jogadores aqui em Ribeirão Preto. A gente vai para um rápido intervalo. E voltamos na sequência. Tem Campeonato Carioca. Os estaduais também vivendo momentos decisivos por todo o Brasil. Fique ligado. Voltamos já. Esporte é ver o canal campeão. Estamos de volta com imagens aqui no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Aqui em intervalo. Um para o Botafogo. Um para o Guarani. É o Campeonato Paulista. Vamos agora para uma passada pelo Campeonato Carioca. Que também tem jogos decisivos. Que apresenta o Campeonato Carioca. Para a gente é Carlos Eduardo Lino. Boa tarde Lino. Boa tarde Linhares. Boa tarde amigos. Campeonato Carioca. O Botafogo empata em 0 a 0 com a equipe do Boa Vista. E a gente destacou para você. Estamos com um probleminha aí com o Carlos Eduardo Lino. Com os gols do Campeonato Carioca. Já tem o Vilaron aqui do meu lado. Para a gente rodar aí rapidinho os lances do primeiro tempo. Vilaron com o jogo tenso. Como vai ser no segundo tempo aqui em Ribeirão Preto. Não tem a menor dúvida Linhares. Abraço a você e os amigos ligados do Sport TV. Dentro da expectativa. Um jogo que vale muito principalmente para a equipe da casa. Para o Botafogo. A gente está vendo os gols aí. O primeiro foi do Everton de cabeça e depois o Fumagalli de pênalti. Lembrando que o Guarani entrou muito desfalcado. Principalmente ali na defesa. E aí você vê que ninguém do Guarani acompanhou a movimentação dos atacantes do Botafogo. Principalmente do Everton que chegou ao gol. E ali a cobrança de pênalti do Fumagalli. Que empatou o jogo. Vale destacar um pênalti bem marcado. O Edson atacante do Botafogo colocou a mão na bola para tentar evitar o gol. Foi expulso o lance até aí correto. Muito bem. Aqui estamos ainda no intervalo. O Botafogo já retornou para o segundo tempo. E o Guarani ainda está no vestiário. A arbitragem também voltou. Mas vamos lá para o campo. Com o André Hernan e com o Ivan Andrade. Olha aí os jogadores do Botafogo já em campo. Vamos lá André. Vai ter uma mudança aqui. Saiu o autor do gol Everton. Com a camisa 5. E entra o Tales Cunha. Com a camisa 16. Essa é a alteração do Benazzi. Viu Ivan Andrade. O Guarani também mudou André. Fez uma alteração ao Vadão. William Favone em camisa 5. Já tinha cartão amarelo. Deixa o gramado. Para a entrada do camisa número 15. O volante Rafael. Muito bem. Rafael no lugar do William Favone no Guarani. E o Tales Cunha. No lugar do Everton. Tales Cunha é atacante. E para o Botafogo só a vitória interessa. Esse empate aí está rebaixando o Botafogo. Com a combinação dos resultados. Nós tivemos um pequeno problema aí com os gols do Campeonato Carioca. Mas ao longo desse segundo tempo a gente vai mostrar alguns gols aí para você que está acompanhando a nossa transmissão. Campeonato Carioca também definindo hoje os times semifinalistas da Taça Rio. Que é o segundo turno. O Fluminense já foi campeão da Taça Guanabara. Está sendo eliminado das semifinais. Estão classificando Bangu e Botafogo numa chave. Aliás, Bangu e Vasco numa chave. Na outra, Flamengo e Botafogo. Linhares. Nós vamos ter os confrontos cruzados aí dos grupos A e B. Pois não. Enquanto o Rony Silva, que é o preparador físico, não sair. Que ele foi expulso agora pelo Luiz Flávio. O jogo não vai recomeçar. Ele está ali atrás do banco de reservas. Aí você vê o Fumagalli. Que é o capitão do Guarani. Rony, ele te expulsou. Eu sei, eu só quero soltar o cronômetro para eu poder descer o campo. Eu vou descer o bestiário. Ah, mas não tem isso aí, né? É, e agora outro integrante da comissão invadiu o campo para tentar falar com ele. E tal, o policiamento está em campo. Continua a confusão, viu, Lárcio? Esse clima aí não ajuda o Botafogo, né, Vilar? Hoje vai ser difícil vocês saírem daqui. Ele está avisando ali, ó. Ameaçou, hein? Uma ameaça, hein? Ele falou para o Rafael Claus, que é o quarto árbitro. Hoje vai ser difícil vocês saírem daqui, né? Isso é uma ameaça. São graves aí, né? Não quero abusar dessa porra aí, não. Valeu, valeu, mano. Olha, são esses dois aí. Um é o Rony Silva e o outro. É o médico, Alexandre Araújo. Os dois, ó. O Rony Silva está revoltado. Ele queria disparar o cronômetro, né? Mas está sendo expulso ali do banco de reservas. Você vê o Wagner Benazzi. E houve ameaça, hein? É, teve um tom de ameaça ali, a gente ouviu. Está valendo o segundo tempo em Ribeirão Preto. Começam os 45 minutos decisivos para esse momento da história do Botafogo. E também para o Guarani manter essa quarta posição e chegar em vantagem naquele que seria o confronto com o Mojimirim na próxima fase nesse momento. O Mojimirim está empatando, está indo para 35 pontos. O Palmeiras tem também 35 pontos. O Mojimirim e o Palmeiras brigando ali pela quinta posição nesse momento. O Palmeiras também na mira do Guarani. O Guarani com o quarto lugar vai jogar em casa na próxima fase. Importante por isso o resultado, a manutenção do resultado para o Guarani. Para o Botafogo, só a vitória para manter o time na elite. E a bola começa a rolar no segundo tempo e a bolinha já começa trabalhando. Chicão faz 1 a 0 para o Corinthians lá em Campinas. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Resultado que vai deixando o Corinthians em primeiro, o São Paulo em segundo. E a combinação destes dois resultados é importante para o Corinthians nesse momento, porque o Corinthians vai abrindo três pontos no São Paulo. A gente lembra que a próxima fase vai continuar sendo contada na definição da fase seguinte. O time terminar em primeiro lugar não tem a vantagem de jogar a decisão do campeonato em casa. Vão continuar sendo somados os pontos. Um ponto pelo empate, três pela vitória na próxima fase. E a soma das duas fases seguintes aí, das quartas e da semifinal, é que vai determinar quem vai ter o mando de campo na última, na partida final, na última partida, valendo também a soma dos pontos desta fase. Bola saindo o lateral que favorece ao Botafogo. Wagner Villarom começa o segundo tempo, mudanças nos dois lados. O Botafogo com o jogador a menos, o Edson foi expulso no final do primeiro tempo. E o Benazzi, apesar de um jogador a menos, precisa partir para cima. Está certo? Perdeu um atacante no lance da expulsão, repôs essa posição com a entrada do Tales. E do lado do Guarani, Linhares, o William Favone já estava com o cartão amarelo, então o poder de marcação dele, o ímpeto de marcação, estava comprometido. Entra ali o Rafael, que não está pendurado, já tem uma facilidade maior de marcar. Bola saindo, o lateral favorece ao Guarani. Aí você vê o Benazzi. Um para o Botafogo, um para o Guarani. Um para o Botafogo. E agora a torcida do Botafogo faz o seu papel. Bruno Recife arremessa para o Max Pardalzinho. André Leone. Everton Pasco apõe lá na direita para o Oziel. André Leone. Alessandro chega na cobertura antes do Max Pardalzinho. Recuou a bola na fogueira ali para o Marco Aurélio. Teve trabalho, o Marco Aurélio jogou a bola para a lateral. Este é Oswaldo Alvarez, o vadão. Técnico do Guarani. Everton Pasco. São 39 jogos pelo Paulistão aqui em Ribeirão Preto. Os confrontos entre o Botafogo e o Guarani. 17 vitórias do Botafogo, só 6 do Guarani. Vem arrancando para o ataque o Botafogo. Camilo com o Alex Barros. Balançou o corpo ali à frente do Oziel. Rolou a bola para o Felipe. Vai procurando espaço para arremessar contra o gol do Guarani. Alex Barros, Camilo na frente. O impedimento marcado. Estava adiantado. O jogador Talis Cunha pegava a bola ali na frente. O jogo está parado. Vai ter reposição para o Guarani. Daqui a pouquinho vamos dar uma olhada na parte de baixo da tabela de classificação. São três times lutando para permanecer. Dois deles vão ficar, o outro vai cair. Max Pardalzinho. Fumagalha divide. Danilo Sacramento abre a jogada na esquerda. Olha o Max Pardalzinho. Esquenta para bater o jogo por cima. Vamos ver aí a situação da tabela de classificação lá embaixo. Nesse momento, 15 de Piracicaba. Portuguesa com 18 pontos. E o Botafogo com 17 sendo rebaixado. São os times ali na parte de baixo. Os 15 portugueses e Botafogo são os três que lutam por duas vagas para permanecer na elite. Botafogo precisa, com os resultados deste momento, a derrota da portuguesa para o Mirassol 2 a 0. E um empate de Mojimirim e 15. De um gol. De uma vitória aqui em Ribeirão Preto para ficar na elite. E aí o rebaixado seria o time da portuguesa. Que está perdendo. E a bolinha já começa a trabalhar de novo. Anunciou o gol do Chicão no comecinho do segundo tempo lá em Campinas. E aqui tem uma falta para bater o Botafogo. Alessandro levantou para a área. O Marco Aurélio corria para lá. Está impedido. O Relier marca o assistente. Gol do Welder. Corinthians 2, ponte preta a 0. Isso obriga o São Paulo a virar o placar lá em Lins. O Linense está vencendo o São Paulo por 2 a 1. Corinthians em primeiro lugar. Está indo a 46 pontos. São Paulo está parando nos 43. O Corinthians já vai entrar na fase de quartas de final com 3 pontos de vantagem. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha também no G8. E a situação dos confrontos. O que interessa ao torcedor do Guarani. O Guarani vai levando vantagem nesse momento. Para mandar o jogo das quartas de final no brinco de ouro da Princesa em Campinas. Tem falta para cobrar o Guarani. Foi derrubado o Fumagalli. Vejo o Alessandro reclamando. Ele está na marcação do Bruno Mendes. A falta foi cometida pelo Thiago Ulisses. Já passamos dos sete minutos. Vamos caminhando para oito no segundo tempo. Jogo dramático para o Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Vale o sonho de permanecer na elite. Fumagalli bateu a falta. A bola passou por cima do Rafael. Saiu o desvio. Foi do Daniel Borges. Escanteio para o Guarani. Marca o árbitro. Veja aí a viagem da bola. Olhem aí para anunciar mais um gol. Vamos antes a cobrança do escanteio do Danilo Sacramento. Grita Rafael ali embaixo do gol do Botafogo. Berazzi está preocupado. Vem o cruzamento. Bola pelo alto. O toque de cabeça do Fumagalli foi para fora. Tiro de meta. Pirassol 3. Portuguesa 0. Gol do Preto. Só falta o Botafogo fazer a parte dele. Cartão amarelo. Foi para o Fumagalli? Ou foi para o Rafael aí, hein, Vandrade? Você conseguiu identificar, não? Vou confirmar, Gareth. Também fiquei na dúvida. Foi para o 15, né? Para o Rafael, né? O Vandrade confirmou. Camisa número 15, Rafael mesmo, Gareth. Muito bem. Cobrança de falta já efetuada. O Guarani vem para o ataque. Tem um jogador a mais. Aí, Rafael rolou a bola para o Fumagalli. Está de frente. Fábio Bahia bandou por cima. Esporte é meu, canal campeão. Vivo. Planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. O Botafogo tem um jogador a menos. Edson fez pênalti e foi expulso no final do primeiro tempo no gol de empate do Guarani na cobrança do Fumagalli. Só a vitória mantém o Botafogo na primeira divisão do Paulistão. E o torcedor da portuguesa fica muito ligado nesse jogo aqui. Porque com a vitória de 3 a 0 do Mirassol, o torcedor da portuguesa veste o verde do Guarani. O 15 de Piracicaba está empatando. Resultado que basta para o 15 permanecer. Olha o torcedor do Botafogo. Vem cobrança de falta. Alessandro levantou a bola na área. Rafael meteu a mão na bola. Fez falta ali, hein? Ele já tem cartão amarelo. Vem a pressão dos jogadores do Botafogo para cima do Luiz Flávio de Oliveira. É falta na meia lua da grande área. Vélezio Vadão virou para o banco de reservas aqui, conversando com o auxiliar técnico. E falou assim, olha, tirei o William Favone, que já tinha o amarelo. E o Rafael, com 10 minutos, já toma um. Aí, não tem jeito. Aí você vê o lance. Foi, na verdade, um empurrão do Rafael. E a falta é muito perigosa para o Botafogo. Jogadores se arrumando para a cobrança. Ali os jogadores do Botafogo, preparados para a batida. O Camilo pediu licença. Ele olha para a bola. Calibra o chute. Barreira na marca do pênalti. O canto esquerdo está aberto. Partiu o Camilo. Pegou lá atrás, Juliano. Ganha isso. Ela passou ao lado da barreira e o Juliano foi no canto dele fez a defesa. Diga, Ivan. Eu tinha acabado de dar a informação do Rafael. Com 11 minutos aí, o Vadão realmente está preocupado. Vai tirar o Rafael de campo para a entrada do camisa número 16. O Tiaguinho, que é um meio atacante. Vai abrir mão desse volante aí. Vai colocar o jogador um pouco mais de velocidade e criação. É, portanto, o Vadão faz outra mudança, hein? É, dessa vez até para não correr o risco de perder o Rafael, né? Daqui a alguns minutos aí, no... Tu já ter cartão amarelo. Imagina a bronca que o Vadão vai dar no Rafael depois, hein, Ivan? O Vadão costuma ser muito tranquilo, mas... Ele não fala com o jogador assim quando deixa o gramado. O Rafael saiu numa boa. Olha a tentativa do Botafogo. A bola sobrando para o Juliano lá na grande área. Tem mais bolinha na tela, tem mais rede balançando. Caio faz o gol para o Botafogo. Botafogo um, gol à vista zero. Botafogo já classificado para as semifinais da Taça Rio. Flamengo e Botafogo no grupo A. Bangu e Vasco classificados no grupo B. Tem Vasco e Flamengo, né? Vamos dar uma passadinha aí pelos resultados. Aí você viu de novo o lance ali de falta. O Thiaguinho que entrou e já tomou amarelo. Não, agora você imagina o Vadão, né? Ele abriu o braço e falou assim, bom, o que eu posso fazer? Fluminense 3, o laria 1 no campeonato carioca. Você está conferindo aí alguns resultados. Flamengo está rebaixando o americano. Está vencendo o jogo por 1 a 0 lá no Engenhão. Vasco 2 a 1 no Nova Iguaçu. Vasco está se classificando. Aqui a falta. Olha a bola para a área. O desvio de cabeça. O Rezende está perdendo para o Bangu. O Bangu está, além de se classificar, está se livrando aí do rebaixamento, né? O Bangu terminou o primeiro turno sem somar pontos. E numa façanha incrível realizada pelo Bangu no segundo turno. O time, além de escapar do rebaixamento, está chegando às semifinais da Taça Rio. Virtual rebaixado pode chegar até ao título. Vamos ao campeonato gaúcho. Chogou os resultados já na fase de quartas de final da Taça. Farroupilho, segundo turno do Gauchão. O Grêmio vai vencendo o Juventude 2 a 0. É jogo só de ida, né? E o Campeonato Mineiro. O Beraba 1 a 0 no Cruzeiro. O Beraba lutando para não cair. Esse resultado vai dando chance para o Atlético terminar em primeiro lugar. O Atlético que está na liderança do Campeonato Mineiro. Aqui caído o jogador do Botafogo. O Vadão reclama. O Alessandro está no chão. É, o Alessandro pediu para sair. Pediu substituição. Está caído ali. Está sentindo. É, vai embora o Alessandro. Está aqui o Clebinho pronto para entrar. Aí o Clebinho. Tem a 17. Clebinho 17 no lugar do Alessandro. O Clebinho passou a semana aí como dúvida também, mas recuperou. Foi relacionado. Alessandro deixa o campo. Alessandro que já foi convocado para a Seleção Brasileira, né? Nos tempos do Leão. Lateral direito da Seleção Brasileira. Está aqui no Botafogo. Agora, lutando com o time para permanecer na primeira divisão do Paulistão. Falta para o Guarani. Olha aí a bolinha. Guaranias faz o primeiro gol da Portuguesa. Um para a Portuguesa, três para o Mirasol. É uma rodada dramática para a Portuguesa. 15 de Piracicaba e Botafogo. Lutando contra o rebaixamento. Por enquanto, o Botafogo está caindo. Guarani tem falta para cobrar. Fuma a galha na bola. Levantou lá para a área. Tirou, afastou. Bem colocado o Renier. Thiago Ulisses já ligou no ataque. Clebinho para o Talis Cunha. Aí o Clebinho furou na hora de armar o contra-ataque de trazer o Botafogo para frente. Bem Max Pardalzinho. Colocou de lado. Tentou passar. Cobertura do Thiago Ulisses. Olha o Danilo Sacramento. Desvia Renier para a linha de fundo. Esse é o torcedor do Guarani aqui em Ribeirão Preto. Está comemorando esse quarto lugar. O Guarani no G4 para jogar em casa na próxima fase. Daqui a pouco a gente dá uma conferida na parte de cima da tabela. para visualizar os confrontos das quartas de final. O Magalho bate o escanteio. Max Pardalzinho levantou para a área. Danilo Sacramento briga pelo rebote. Levou a melhor o Camilo. A bola chegou no Talis Cunha. Bateu para frente para a corrida do Clebinho. Fábio Bahia vai para o lance. Clebinho chegou na dividida. A bola saiu. É esse. Canteio vai apontar a arbitragem. 16 minutos segundo tempo. Era aquele lance que o Botafogo precisava para acordar a sua torcida aqui no Santa Cruz. O Marco Aurélio para a área. O cruzamento foi feito. Bateu mal o Clebinho. Marcado pelo Camilo Fumagalli. Perdeu a bola. E na sequência não aproveitou o Felipe. Berazzi vai para o desespero. Esporte é ver o canal campeão. Grã-Siena faz toda a diferença. Amanhã, nove da noite, tem o Bem Amigos com Galvão Bueno recebendo Carlos Alberto Torres e Clodovaldo. A partir de nove da noite no Sport TV. Bola na ponta. Olha a chegada do Thiaguinho na grande área na dividida. Bola para fora. Escanteio. Reclama o Thiago Ulisses. Este é o capitão Marco Aurélio. Botafogo tem um jogador a menos. Aí você vê o lance. Chegou na dividida o Thiago Ulisses. Ele jogou por último a bola linha de fundo. Danilo Sacramento dá uma olhada na grande área. Você vê aí o clima. Olha o cruzamento. Saiu no alto o Rafael. Já vai para a reposição. Buscou o Clebinho. Fábio Bahia devolveu de cabeça. Max Pardalzinho puxou. Não tem ninguém do Guarani aqui no campo de ataque. Bolinha na tela. Gol da portuguesa. Luiz Ricardo portuguesa 2. Mirassol 3. Aí a situação é a seguinte, amigo. O 15 de Piracicaba começa a ficar um pouquinho mais preocupado. Está empatando com o Mojimirim. Se a portuguesa empatar o jogo lá, a portuguesa passa à frente do 15. E aí o 15 é que passa a torcer muito para o Guarani. O Botafogo só depende dele. Aliás, depende de um empate em um destes dois jogos. Aqui vem pela esquerda o Felipe. Olha o cruzamento. Bola fechada para a área. Pegou o Juliano. O Botafogo precisa vencer o Guarani e ainda contar com pelo menos um empate. Ou da portuguesa ou do 15 para poder escapar. O 15 está no 2 a 2 com o Mojimirim. A portuguesa vai perdendo 3 a 2 para o Mirassol. André Leone bateu para frente. Marco Aurélio afastou. Camilo brigou pelo rebote. Danilo Sacramento deu de presente para o Alex Barros. Clebinho. Alex. Foi para o chão. Falta. Falta do Oziel. Renaz e grita que é a bola na grande área. Olha aí a bolinha. O do Neymar 3 para o Santos, 0 para o Catando vence. Cobrança de falta para a área do Guarani. A bola passou. Olha o rebote. A bola vai para a linha de fundo. Estava no lance. O Clebinho, o Taliscunha ia fechando. Juliano fez uma grande defesa. O Botafogo quase passa a frente de novo. Escanteio. Marco Aurélio pede a bola. Ela vem por baixo. Tirou Danilo Sacramento. Rebote do Thiaguinho que puxou para frente. Botafogo tem lateral com o Alex Barros. Clebinho e Alex. De novo o Clebinho. Dominou em cima da linha. Traz o Botafogo para o ataque. Vem Felipe. Pé direito para o Clebinho. Invadiu. Cortou. Perdeu a bola. E aí o torcedor do Botafogo queria o chute no pé esquerdo. Ele cortou para o pé direito e deu chance para o corte do Oziel. Escanteio para o Botafogo. Dá só uma olhada na grande área do Guarani. O goleiro Juliano atento partiu a cobrança do Daniel Borges. Bola pelo alto. Passou o Renier. Puxou o Oziel e afastou. Alex Barros tentou ligar para o Clebinho. Tirou o Thiaguinho. Aí vem um contra-ataque. Fumagali está livre pela esquerda. Fábio Baía já acionou. Fumagali. Faz o domínio. Perdeu o equilíbrio e a bola. Daniel Borges já bateu para frente. Vai Thales Cunha. André Leone cortou parcialmente. Thales Cunha. Põe o corpo à frente para proteger a bola. Fica sozinho contra três jogadores do Guarani. Virada de jogo lá na esquerda. O passe errado do Felipe. Sai o Guarani, Alayka. 22 minutos. Vamos chegando à metade do segundo tempo. O tempo vai passando e o Botafogo vai sendo rebaixado. Lançamento para a área. Bruno Mendes abre luta com o René. O rebote do Fumagali. Pé esquerdo bateu para o gol. Na trave, na trave. Olha aí o lance do Fumagali. Matou bonito no peito. E a trave salvou o Botafogo. Que jogo é esse, Vilaron? Como você costuma dizer, Linhares, dramático. O Botafogo não tem o que fazer. Tem que ir para cima, tem que agredir, mesmo com o jogador a menos. A consequência é que vai dar espaços como esse que o Guarani agora quase aproveitou. Um a um é o placar. Fábio Baez esticou a bola para a corrida do Max Pardalzinho. Daniel Borges já cercou. O lateral é do Botafogo. Sport TV é o canal campeão. Novo Dolby Mancare. 48 horas de proteção, sem perfume. Aí o Clebinho, cisca para lá, cisca para cá. Consegue abrir um espaço lá na ponta esquerda para o Alex Barros. Tales Cunha já pede na grande área. Alex Barros fez a finta na primeira jogada. Levou para a área. Perdeu ali o fôlego para carregar a bola na direção do gol. Contra-ataque do Guarani. Virada de jogo para o Bruno Recife. Olha a liberdade que ele tem. Já vai se aproximando da grande área. Max Pardalzinho recebe. Passou Danilo Sacramento. Cruzamento. Bruno Mendes joga por cima. Sport TV é o canal campeão. Brahma, o sabor do futebol. jogadores do Botafogo tem que se desdobrar no gramado para compensar a diferença de um jogador a mais em favor do Guarani. É um jogo de angústia pura para o Botafogo. O Guarani vai na dele. Com um a um, conquistando o quarto lugar e a vantagem para jogar em casa na próxima fase. Mesmo assim tenta se aproveitar do desespero do Botafogo. Danilo Sacramento. Percebe o André Leone. Vai trabalhar lá atrás com o Juliano. O André Leone está até sob observação aqui do Vadão. Ele está sentindo, levou a mão ali à altura da virilha ali. Diz que é para esperar mais um pouquinho. O único zagueiro que o Vadão tem no banco é o Rodrigo Arroz. Mas o Leone pediu para aguardar mais um pouquinho ainda. É. Se puser no lugar do Tiaguinho, o cara que entrar toma amarelo, né Ivan? Exatamente, velho. A tática do Guarani. Olha o Danilo Sacramento. Disparou para o gol. Rafael pegou. Botafogo vai jogando agora também contra o Relógio. Clebinho. Derrubado pelo Ozeal. É falta. Tem cartão amarelo para o camisa 2 do Guarani. E a rede segue balançando nos estaduais por todo o Brasil. Santos 4 a 0 no Catando Vence. Gol do Paulo Henrique Ganso. A festa dos 100 anos no centenário do Santos. E o Catando Vence vai conquistando a lanterna do campeonato que estava disputando com o Comercial. O Comercial está vencendo o Palmeiras 1 a 0. Reagiu tarde o time do Comercial. E o Catando Vence vai voltando para a série A2. Junto com o Comercial. Está caindo com o Guaratinguetá. E nesse momento o Botafogo também está caindo. Cobrança de falta. Bola para a área. Danilo Sacramento tirou. Puxou o Thiaguinho lateral para o Botafogo. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol do Campeonato Paulista no Sport TV, tem o troca de passes com a apresentação do Carlos Eduardo Lino. Tudo sobre as rodadas decisivas dos campeonatos estaduais. Olha o Botafogo na área. Bola para fora. A arrancada do Tales Cunha. Aliás, esse aí é o Felipe. E agora o Felipe já deixa o campo, mexe o Botafogo. É, foi embora o Felipe, camisa 11, 15, o volante Álvaro em campo. Álvaro no lugar do Felipe. O Benaz tem dois atacantes, né, Vilaron? Tem o Clebinho e o Tales Cunha. Ele estava deixando o meu campo muito vulnerável. E o Thiago Ulisses agora toma cartão amarelo. É, mas vai continuar, Linhares. Ele está com os dois atacantes que entraram agora no segundo tempo. Em tese com mais gás, mais poder de movimentação. Mas, mesmo com a entrada do Álvaro agora, o Botafogo não tem alternativa. Ele tem que usar, ele tem que agredir, estando com o atleta menos. Vai dar despaço. Lançamento aqui na ponta. Max Pardalzinho, boa jogada, o cruzamento, Bruno Mendes. Arrumou, bateu para trás, Thiago Ulisses afasta. Camilo bateu de cabeça. Tales Cunha chegou bem na bola e abriu aqui na ponta para o Camilo. Já disparou no Tales Cunha lá pela esquerda. O Camilo deu uma segurada na bola. Em profundidade o lançamento ali na frente para o Álvaro. Linha de fundo, cruzou para a área, tirou Ziel. Tales Cunha estava esperando a passagem da bola. 28 segundos, segundo tempo. E vem o Guarani. Thiaguinho. O Magali amorteceu no peito, passou Ziel lá do outro lado. Já olhou para a área para fazer o cruzamento. Bola alta. Rafael deu dois passinhos para trás e segurou. Olha aí a bolinha. Olha aí a bolinha. Todo americano. Americano um, um para o Flamengo. Americano lutando para permanecer na primeira divisão do Campeonato Carioca. Tirou de cabeça, afastou o Max Pardalzinho. Marco Aurélio. Álvaro. Errou o passe. Retomou. O Daniel Borges levou para o meio. Pé esquerdo. Soltou a bomba e levou o perigo. Vai mexer o Guarani. Mexe sim. Troca um lateral por outro. Vai só melhorar o oxigênio. Aí dá um ar novo na equipe do Guarani. Vai embora o Ziel com a dois. Entrando o Bruno Pérez, camisa número 13. O Ziel tomou o amarelo agora há pouco, né Ivan? Será que é a mesma coisa? Também, também. O Vadão quer preservar, né Vadão? O Vadão está querendo preservar até esses jogadores. Ele analisar para a próxima fase. O André Leone aí está pendurado. O Tiaguinho tomou o terceiro dele também. Caso o Vadão fosse contar com ele na próxima rodada, já não poderia também. Então, agora é mais para preservar mesmo esses jogadores. É, alguns titulares importantes. É melhor ter precaução de substituir para não perder. Até porque o Guarani está encaminhando a sua classificação para jogar em casa nas quartas de final. Bolinha na tela. Bangu 2, Rezende 0. Campeonato Carioca. Olha o Bangu aí, se classificando para as semifinais da Taça Rio. Vai junto com o Vasco para a próxima fase. O outro grupo está dando Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Vasco. Flamengo e Bangu. São os cruzamentos das semifinais. Olha o levantamento feito pelo Max Pardalzinho. A bola atravessa a área o Alex Borges. Alex Barros, aliás, pega lá do outro lado. Flamengo e Bangu. Botafogo e Vasco nas semifinais da Taça Rio. Olha o lançamento. André Leone protegeu. Saiu o Juliano. Alex Cunha tentava pegar a sobra. Olha o torcedor do Botafogo. A portuguesa está perdendo 3 a 2 para o Mirasol. Mas vai permanecendo contando com este empate do Guarani com o Botafogo aqui em Ribeirão Preto. O 15 está no 2 a 2 com o Mojimirim lá em Mojimirim. Lançamento para a área. Vai cobrar tiro de meta o Botafogo. Esporte é ver o canal campeão. HSBC. Um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Dominou o Clebinho. Tales Cunha apontou lá para o gol. Passou na esquerda o Álvaro. Curtou bem colocado. Apareceu no lance o Bruno Pérez. Bruno Mendes. Tirou o Renier. Contou pelo alto a ligação Álvaro. E facilitou o corte e a recuperação da bola para o Guarani. Bruno Recife. Com espaço avança. Max Pardalzinho. Bruno Recife. Já passou na linha de fundo. Vai fazer o cruzamento. Bateu para a área. 32 minutos. Impressionante o silêncio do estádio quando o Guarani tem a posse de bola. Só esses aí é que não estão em silêncio, né? Minoria aqui no Santa Cruz. Torcedor do Guarani empurra o time. Vem a cobrança do escanteio. Na bola o Fumagalli. Na bola o Fumagalli. Fechada lá para a área do Botafogo. Bora na ponta de novo para o Fumagalli. Max Pardalzinho passou. Ele rolou lá no meio. Está de frente Tiaguinho. Carimbou a marcação. Marco Aurélio empurrado pelo Bruno Pérez. É falta. Eliminatórias da Copa do Mundo de futsal. Eliminatórias sul-americanas. Amanhã, 7h15 da noite, tem Brasil e Peru. Direto de Gramado. Aí vai ter um cartão amarelo. É para o Bruno Pérez, hein? Estava muito perto. Atrapalhou a cobrança do goleiro. Do Botafogo. Cartão amarelo para o Bruno Mendes, aliás. Não o Bruno Pérez, né? Isso aí não está na lista dos pendurados, não, né, Ivan? Não, não, né? Só os dois mesmo. O Tiaguinho e o André Leone pendurados aí com os cartões amarelos. Mais uma vez o Adão abriu o braço assim e falou, bom, e aí? Partiu a cobrança da falta pelo goleiro Rafael. Fuma a galha. Arrumou de cabeça. Max Pardalzinho. Vem Bruno Recife. Já passa em velocidade pelo lado esquerdo. Danilo Sacramento. A bola é para o Max Pardalzinho na grande área. Tentou pintar. Marco Aurélio chegou para fazer o corte. Pegou lá atrás o Rafael. Não pode até segurar, né? Mas, pelo sim, pelo não, bateu a bola para frente. Vamos a 34. O tempo vai passando. O torcedor do Botafogo sofrendo. O Guarani conquistando o empate que lhe garante a quarta posição. E a vantagem para jogar em casa na próxima fase do Paulistão. Bom lance. Olha o Tiaguinho. Cruzou para a área. Chegou o Tiago Ulisse jogando para fora. É escanteio para o Guarani. Está no sufoco o Botafogo. O Magalho vai levantar a bola na grande área. Rafael ficou no meio do caminho. Foi lá para segurar. Já chega aqui na frente da área. Vai fazer a reposição. Pois a bola no pé do Alex Barros. Alice Cunha pede na direita. Clebinho vai pelo meio. Lá do outro lado passa o Camilo. A bola vem muito baixa. Tirou o Bruno Pérez. E já arrumou para o Fumagalli. Estufo peito amortece a bola. Daniel Borges. E aí erra o passe. Está se precipitando o time do Botafogo. É a ansiedade de chegar a vitória para permanecer na primeira divisão. Olha essa bola pode ser importante. Camilo partiu para cima. Tentou passar pelo André Leone. Olha a sobra do Álvaro. Bateu para o gol. Deu repote Juliano. E ninguém aproveita. Chegou. Álvaro. Soltando a bomba lá pelo lado esquerdo. E a bolinha anunciando mais um gol nos estaduais por todo o Brasil. Lene faz o gol do Boa Vista. Boa Vista 1, Botafogo 1. Olha o Bruno Recife. Bom cruzamento. Passou o Fumagalli. Mergulhou para tentar o toque de cabeça. E a rede segue balançando. Aqui 36. Cleberson. 2 a 1 para o Flamengo contra o Americano. E aí o Flamengo vai pegar o Vasco. O Botafogo vai enfrentar o Bangu. Mudam os cruzamentos da semifinais da Taça Rio. Aí Clebinho. Pedalou. Adiantou. André Leone afastou. O rebote é do Álvaro. Levantou lá para a área. Atrasou a bola para o goleiro. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora com desconto no combustível. E o alto-falante agora vai anunciando os resultados das partidas do Campeonato Paulista. Para ver se dá uma injeção de ânimo no time do Botafogo ali no campo. Porque falta só o Botafogo fazer a parte dele com a combinação dos resultados que acontecem nesse momento. Um gol mantém o Botafogo. Botafogo tem um jogador a menos desde o final do primeiro tempo quando o Edson foi expulso. O atacante que falou que sonhou com o gol da permanência do Botafogo. Queria virar herói. E acabou vivendo um pesadelo essa tarde. Domínio de Álvaro. Tocou para o Daniel Borges. Ele ganha esse canteio. Parece que funcionou aí o alto-falante, hein? Botafogo vem para cima do Guarani. 38 no segundo tempo. Marco Aurélio lá na grande área. Cruzamento. Foi para a bola. Deu um soco, Juliano. Bruno Recife afasta mais da bola de presente para o Alex Barros. Mantém a pressão. Botafogo. Clebinho. Para incendiar o jogo. Arrumou para bater. Cobriu o gol. Jogou para fora. Linhares, e virou desespero, viu? Os jogadores do banco de reservas aqui estão gritando para os jogadores do Botafogo no campo. Dizendo o seguinte, ó. Se joga na área porque ele está devendo um pênalti para a gente. Essa é aquela regra, né? A lei da compensação, que não está na regra, mas existe no futebol, né, Vilarão? De vez em quando, né? Infelizmente, existe. E, Alex, a gente costuma dizer que uma equipe, na situação do Botafogo, com um atleta menos, precisando do resultado, vai lá. Olha essa bola. Passou, Tiaguinho encarou o goleiro. Saiu o Rafael. Max Pardalzinho ficou no chão. Bruno Mendes. Salva, Marco Aurélio. Um lance heróico ali na defesa do Botafogo. Salis Cunha pôs na área, pegou o Juliano. Seria um gol desesperador para o Botafogo. O Guarani quase marca. Trinta e nove. Traz a bola o Fábio Bahia. Em profundidade, não deu para o Tiaguinho. A bola saiu. Fernandão empata para o Palmeiras. Olha só o mergulho do Marco Aurélio. Foi nos pés do Bruno Mendes para evitar o gol do Guarani. Bruno Pérez. Colocou a bola na frente, pegou do outro lado. Tiago Ulisses. Decidido, foi bem para o lance. Alex Barros. Vem trazendo o Botafogo. É que para cair na área também, né, Vilaron? Tem que chegar na grande área do Guarani, o que o Botafogo não está conseguindo fazer. O Botafogo não consegue articular, mas o que é natural. Olha a chegada do Clebinho. Lançou e roupasse. André Leone afasta. Além de ter um atleta a menos todo primeiro, todo segundo tempo, tem essa tensão, essa ansiedade para resolver, saber que depende só de si. O Botafogo precisa de uma bola. E quando tiver, se tiver essa oportunidade, vai ter que demonstrar tranquilidade para aproveitá-la. Bruno Mendes. Recua a jogada. Trabalhou ali na frente o Bruno Pérez. Patilou. O Max Pardalzinho. O Botafogo tenta encaixar o contra-ataque. Tales Cunha. Vai sozinho contra a defesa do Guarani. Vai levando a bola. Ganhou a jogada. Aí fica isolado. Facilita o corte. O Bruno Recife tirou. A bola vai saindo. Lateral para o Botafogo. 41. Restam quatro no tempo regulamentar. O desespero aumenta. E o Botafogo não consegue acertar um passe. René tira de cabeça. Max Pardalzinho. Chegou antes do Thiago Ulisses. E aí tem três contra dois o Guarani para poder matar o jogo. Fuma a gala. Marco Aurélio. Estica a perna. Se transforma num gigante ali na defesa do Botafogo. E o Botafogo tenta se agigantar para cima do Guarani. Tales Cunha. Colocou de lado. Pegou na frente. Errou o cruzamento. E a bola vai saindo. Marco Aurélio. Chega no lance e fez a falta. Fica no chão o Bruno Recife. 41. Vai terminando a fase de classificação do Campeonato Paulista. O Botafogo vai se juntando ao Guaratinguetá. Alcatando vence ao comercial para ir para a Série A2. A segunda divisão do Paulistão. Num final dramático. Portuguesa e 15 vão se mantendo. O Guarani vai conquistando a quarta posição para jogar em casa nas quartas de final. E por enquanto vai dando o Guarani e Palmeiras. É o jogo do brinco. O próximo jogo do Guarani no Paulistão. Max Pardalzinho. Abre luta com o Daniel Borges. Ganhou o lance. Colocou na área. Bruno Mendes. Amorteceu. Tirou o Renier. E aí vem o Botafogo. Tenta se superar o time de Ribeirão Preto. Camilo. Atravessou a bola para o Cleminho. É agora. Arrumou. Bateu. Gol. No Botafogo. Um gol para transformar Cleminho no herói. De uma batalha em que o Botafogo se agigantou no final. Se superou os 43. Cleminho faz o gol que pode manter o sonho do Botafogo. Dois para o Botafogo. Um para o Guarani. Para o Cleminho solta o choro. Para o torcedor do Botafogo solta o grito. Cleminho mandou um chute indefensável para o Juliano. Que bola do Camilo. Era aquilo que o Villarão falava. A chance quando aparecesse tinha que ser aproveitada. E o Botafogo aproveitou o Vila. Golaço, Linhares. Golaço por tudo que ele representa. Não só do ponto de vista plástico. É a tensão que envolve esse gol. Esse momento do Botafogo. O estádio Santa Cruz. O Cleminho teve aquela lucidez no momento de finalizar. Enfim. Teremos uns últimos minutos aí de pura emoção. Olha o lançamento para a área. Rafael pega. Vai para o chão. Está aí o herói. Está aí o Cleminho. Ele fez o gol. Uma única chance que apareceu nesse segundo tempo para o Botafogo. Giales, imagina o torcedor da portuguesa ligado no Sport TV neste momento. É, a portuguesa vai caindo. E para a portuguesa ficar, só uma virada lá em Mirasol. Olha aí o torcedor do Botafogo. Solta o grito, torcedor do Botafogo. Mais dois. Olha o lançamento ali na ponta. Danilo Sacramento pegou na linha de fundo. Cruzou. Passa sufoco o Botafogo. Tira, Renier. 45. O jogo para entrar para a história do Botafogo. Virou o jogo o Fábio Bahia. Danilo Sacramento vai pegar para fazer o cruzamento. Colocou na área. Rafael. Termina o jogo. Termina o jogo em Mirasol. O Mirasol vence a portuguesa por 3 a 2. O Botafogo só precisa segurar a vantagem para ficar na primeira divisão do Paulistão. Jogadores reservas. Ali a margem do gramado. Todo mundo pedindo o final do jogo. 46. Que final de partida em Ribeirão Preto. E tinha que ser assim, né? Toda grande batalha tem que ter um herói. E toda grande batalha é decidida assim, com muita emoção. No finalzinho, o Botafogo aos 43. Contou com o gol do Clebinho. Mas o Guarani ainda luta. E a torcida da portuguesa veste a camisa do Guarani. Só um gol do Guarani para salvar a portuguesa agora. Pede o fim do jogo, o torcedor do Botafogo. Vai fazer o lançamento o goleiro Juliano. Tirou ali de trás. Marco Aurélio deu um chutão. Ergue o braço Luiz Flávio de Oliveira. Encerra o jogo. E a festa é tricolor em Ribeirão Preto. O Botafogo comemora a permanência na elite do Paulistão. Os torcedores fazem a festa na arquibancada. O joelho para pagar a promessa. Os jogadores vão lá para os braços da torcida. O Botafogo venceu só dois jogos em casa. E o mais importante deles esta tarde aqui contra o Guarani. O Botafogo permanece na elite. O 15 de Piracicaba está ficando e o portuguesa que vai sendo rebaixada. Olha aí a festa do torcedor aqui em Ribeirão Preto. Torcedores foram lá, os jogadores foram lá para o outro lado com os torcedores. E o Benazi está sem camisa, amigo. Olha ali o Benazi abraçado pelo Renier. O Mojimirim 15 ainda não acabou. Se o Mojimirim fizer um gol, o 15 cai e a portuguesa fica. Instantes finais da partida lá em Mojimirim. Aqui a festa do Botafogo está ficando. O Botafogo permanece. O Botafogo alcança a vitória. Fez a parte dele. Dependia dos outros resultados e os resultados ajudaram. O Botafogo está inclusive passando o 15 e a portuguesa. Jogadores do Botafogo ali com a galera. E o Ivan Andrade está ouvindo ali os jogadores do Guarari que estão deixando o campo. Vamos. O Botafogo. Está aqui o Clebinho. Vamos lá. Clebinho, você foi o herói. Peraí, peraí, peraí. Clebinho, você foi o herói. Herói é todo esse grupo. Grupo de guerreiro, velho. É o torcedor que invadiu aqui. Quer a camisa. Torcedor que quer a camisa do jogador. Estão tentando tirar o torcedor. Clebinho, você, querendo ou não, fez o gol da permanência. Não. Todo mundo confia no meu trabalho. Professor, todas as partidas, desde que ele chegou, eu jogo com ele. Ele vem me colocando, ele confia. Ele sabe que quando eu posso entrar, eu posso mudar a partida. Qual foi a sensação na hora do gol, na explosão do gol? Cara, eu tenho 25 anos, um ano e meio como jogador de futebol. Já fiz tudo nessa vida. Cabeleireiro, metalúrgico. E você não sabe a alegria que é pra mim isso daqui, velho. É inexplicável, é inexplicável a sensação na hora do gol. Inexplicável, velho. Está aí o Clebinho. Foi metalúrgico, cabeleireiro. Festa total aqui do pessoal do Botafogo. Deixa eu ver se eu... Falo aqui com mais jogadores. Olha o Benazia. Ele está vendo a imagem do Benazia aqui, sem camisa, no centro do gramado, André. Vamos lá, então. Acabou o jogo lá em Mojimirim, hein? Dois para o Mojimirim, dois para o 15 de Piracicaba. A bola portuguesa está rebaixada para a Série A2 do Paulistão. Vamos lá, André. A festa é do Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Porque aqui o goleiro Rafael, ele está dando uma volta olímpica. O Rafael foi importante. Rafael, qual a importância? Importância? Não sei se ficar... Demais, velho. Isso aí é um título. É um título pra nós, velho. Chegamos na face ruim. E graças a Deus, Deus imenso a nós. Papai do céu. Muito obrigado, papai, por tudo pra nós. E aí, a festa com essa torcida que acreditou no time até o final. Ninguém saiu daqui. Com certeza, velho. Tem que agradecer a sua torcida maravilhosa, hein? Que nos apoiou até o fim. Então, de parabéns. Comemora, pô. Foi volta da primeira divisão. Tá certo. Vai ter carnaval aqui em Ribeirão Preto, Leandro Júnior. Muito bem. O André Arnã acompanhando ali a festa do time do Botafogo. Vamos lá, Ivan. Bom, está saindo aqui o Wagner Benazzi sem camisa. Você citou o Benazzi até agora. Vamos ouvi-lo aqui. De fuma gálico. Não falei nada. Benazzi, Benazzi. Você comemorou bastante. Tirou a camisa. Difícil a gente ver o treinador tirar a camisa. Foi um grito mesmo pra falar. Bom, toda a carga, toda a pressão foi nesse gesto. Agora, embora. Olha lá. Ele é o nosso décimo segundo jogador. Chuto de Clebinha pra eles. Por isso foi todo mundo lá. Que lá sim veio o calor da virada nossa. Que é muito importante. Com nove jogadores. Fazendo uma campanha ruim que o Botafogo fez. Nos últimos jogos. Cresceu de produção. Então, estou muito. Mas muito satisfeito mesmo. E por isso que eu fui lá abraçá-los. Tirar a camisa. Pô, estou satisfeito. Porque sabe o que quer? Eu sou acostumado a tirar do sufoco. Você acha que eu ia perder essa banca? Essa banca é boa pra cacete. Dá um dinheiro muito bom. Tá aí, sincero, Wagner Penazzi. André Nã. Tá aqui o capitão Marco Aurélio. O Clebinho fez o gol que manteve o Botafogo. Mas você tirou um gol lá atrás. Mérito pra você também. É, foram dois lances aí capitais, né? Uma tirada de bola ali. E a decisão do Clebinho. Acho que o mais importante foi o gol do Clebinho, né? Graças a Deus. Muitos se falaram. Botafogo vem crescendo a competição aí. Então agora é só comemorar. E procurar time pro segundo semestre aí, né? Porque o Botafogo não disputa nada. Só uma copinha. Então agora é hora de trabalhar. Trabalhar. Dever cumprido. Botafogo, meio de visão. Só agradecer a todos aí. E a importância de ter um torcedor como aquele ali atrás, ó. Atrás da gente aqui, Marco. Atravessando o campo ajoelhado. É uma felicidade. Os caras vêm, choram ao nosso pé. A gente ficou feliz demais. Quero agradecer a todos os familiares que torceram por nós. Meu pai, minha mãe. Mandar um beijo pra eles aí, vai. Valeu, um abraço. Marco Aurélio, Linhares Júnior. Muito bem. Tá aí a festa do torcedor do Botafogo. Marco Aurélio foi o herói nesse lance aí, ó. O jogo podia ser decidido. Pelo Bruno Mendes. Mas o Marco Aurélio evitou o gol do Guarani. A festa é do torcedor do Botafogo aqui em Ribeirão Preto. E a gente tá acompanhando toda essa vibração aqui no estádio Santa Cruz. O Botafogo conquistou o resultado que lhe era necessário. O André Hernan e o Ivan Andrade continuam lá embaixo pra ouvir os personagens desta decisão. Se tiver mais alguém aí por baixo, o André, o Ivan, é só chamar. Peraí, jogadores do Guarani, tanto a comissão técnica, Vadão. O pessoal desceu rapidinho, claro. Ficaram chateados, mas esperando muito pelo resultado do jogo do Palmeiras. Dependia disso a quarta colocação. Vadão e os jogadores desceram rapidamente pra saber acompanhar esses últimos minutos lá. Saíram daqui sem saber se era um quarto ou quinto colocado. E aí, André Hernan? Olha o Clebinho aí, amigo. Esse aí é o Clebinho. Levaram o calção dele e prestaram uma camiseta, né? Pra ele se cobrir ali, porque senão seria um atentado ao pudor, Wagner Villarão. Que coisa, hein? Mas que festa. Que jogo, Levaram. Só o futebol mostra, né? Exatamente. Desde o início da partida, toda essa tensão. Quando a gente chegou em Ribeirão, o clima era de uma final de campeonato. A partida tensa, dramática, como você costuma dizer. Foi tudo isso. Esse jogo, Botafogo e Guarani, teve todos os ingredientes de uma grande decisão. E cabe aí ao Clebinho aquela expressão, né? O rei está nu, hein, Villarão? O rei está nu. O Clebinho faz parte desse amontoado de características de um grande jogo. Ele sai como um herói. Olha só, o torcedor invade o campo, quer o material esportivo dos jogadores. É o modelo Rafael ali, ó. Quem, o desavisado que ligou agora no Esporte TV, está falando, mas que título será que venceu o Botafogo? Não, nenhum. A grande conquista foi permanecer na Série A, o que já é um grande feito pra torcida aqui de Ribeirão. Aí você teve um jogo dramático, gols, polêmica com pênaltis que aconteceram e o árbitro não marcou. Um herói no final. Enfim, tudo que faz parte de um grande espetáculo de futebol. Minhares, está aqui o Thiago Ulisses. Thiago Ulisses também, mais um daqueles jogadores que ficaram sem uniforme. Foi um título pra vocês, né, Thiago? Com certeza. A gente sabe da dificuldade que a gente passou durante o campeonato. Mas quando o Benazes chegou, o Benazes deu outra vida pra esse time. E a gente não merecia... Esse goleiro reserva aqui, o Juninho. A gente não merecia cair, lutamos. Essa torcida maravilhosa é pra ela, pra nossa família, que está em casa torcendo por nós. Teve algum momento durante o jogo que vocês pensaram não dar mais? Não. Quando o Edson foi expulso, ficou difícil. Mas o nosso time é guerreiro, a gente sabia que se a gente lutasse, a gente ia conseguir. Porque com o apoio da torcida, e graças a Deus, a gente saiu coroado daqui hoje. Vai lá, Thiago. O Thiago ficou sem calção, sem camisa. Está só de cueca indo pro vestiário, né, Gil? Muito bem. São imagens marcantes deste dia que vai ficar na memória do torcedor do Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Vamos dar uma olhadinha nos resultados desta décima nona e decisiva rodada do Campeonato Paulista. Confira aí os resultados dos jogos desta última rodada. O Santos venceu o Catando Vence, 4x5x0. 5x0 pro Santos. O Santos terminando em terceiro lugar. Palmeiras em comercial 2x2. Olha o jogo lá no Pacaembu. A Ponte Preta perdeu pro Corinthians 2x1 no Moisés Lucarelli. O Linense bateu o São Paulo 2x1. Com isso, o Corinthians termina na primeira posição. O Oeste goleou o Ituano 4x2 lá em Itápolis. Tivemos a vitória do Mirasol sobre a Portuguesa por 3x2. Resultado que rebaixa a Portuguesa. 4x2 pro Mirasol. O Mirasol ainda fez mais um gol no final. Paulista 1x0 no Bragantino. Mojimirim 15x2x2. Resultado que bastava o 15x2 pra ficar na elite. Botafogo 2x1. E o Guaratinga está empatando com o São Caetano. 2x2. Veja aí a classificação final desta fase do Campeonato Paulista. Primeira fase. Que decretou os confrontos. Nas quartas de final, os oito classificados e também os rebaixados. Corinthians 46 pontos em primeiro lugar. Vai pegar a Ponte Preta que está em oitavo com 28. São Paulo 43 em segundo. Enfrentando na próxima fase o Bragantino. Aí você tem o Santos em terceiro lugar. O Guarani é o quarto. Palmeiras o quinto. Mojimirim o sexto colocado. Vamos ter então o Guarani, Palmeiras, Santos e Mojimirim. Ali fora da zona de classificação. Mirasol conquistando a vaga. Paulista pra Série D. 25 pontos junto com o Oeste. Foi em décimo lugar. Temos aí na sequência da classificação o Linense com 23 pontos junto com o São Caetano. Paulista fez 22, o Ituano 20. Olha o Botafogo. Décimo quinto colocado, 19 pontos. O 15 também se salvando com 18 pontos em décimo sexto. A portuguesa fez 18 pontos, mas caiu pelo número de vitórias. O primeiro critério de desinfate. Cinco vitórias do 15 e quatro da portuguesa. Guaratinga está com 15 pontos. Catando vence 13. E o comercial com 12 em vermelho. Os quatro times rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista Segunda Divisão. Com os pontos da próxima fase. Nós vamos ter o Corinthians que terminou em primeiro lugar jogando de novo com a Ponte Preta. Eles se enfrentaram hoje. O jogo vai ser no Pacaembu. O São Paulo vai pegar o Bragantino. O Santos vai enfrentar o Mojimirim. E o Guarani joga contra o Palmeiras. É jogo único. Só jogo de vida. Corinthians, São Paulo, Santos e Guarani. Com as maiores campanhas nesta fase de classificação. Chegam então com a vantagem de decidir em casa. Nesta metade das quartas de final. Vilaron, rapidinho aqui. Então, com o Corinthians e Ponte. O São Paulo com o Bragantino. O Santos com o Mojimirim. Guarani e Palmeiras. Então, o Campeonato Paulista já tem a próxima fase definida, Vilaron. Um favorito. Acho que o Campeonato Paulista continua sendo mais importante para São Paulo e Palmeiras. As equipas no Título 312. Oito que botamos no domate para divisão conquistada lázinho. O herói foi o peso permanente do Botafogo e Saranão. Parabéns ao torcedor do Capolista. O Everton tem que carimpar o que deve ser o jogo permanente do Botafogo. Parabéns, companhia. Um abraço. Até a próxima. E tem que passe. Dos campeonatos estalais. Vem a próxima. É o canal. O Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista.